Como você se chama? Roberto Olha aí, o irmão Roberto O que você faz, querido? Corta cabelo Olha aí, as mulheres bonitas Os homens bonitos Olha aí Olha, já tem um cliente Vou apresentar o cliente dele aí Eu vou perguntar Bom dia Você gostaria de deixar alguma palavra aqui Para o povo crer que o mundo todo está assistindo Você já corta cabelo com ele há muito tempo? É, meu amigo É, meu amigo, né? Além disso Além disso, né? Então você gosta dele cortar seu cabelo Você se sente satisfeito Graças a Deus por isso Então, esse canal aqui, a partir de hoje Já vai ser mais fortalecido Porque esse canal não é meu É o canal do Pai e do Espírito Santo de Deus Então está aí o irmão Ailton, né? Muito obrigado Olha aí Ailton, Roberto Ailton, Roberto Isso, Ailton Ailton e Roberto Isso Então, que Deus possa abençoá-los poderosamente Aqui já tem a Bíblia Que é a palavra do Senhor Olha aí, ó A palavra do Senhor está aqui Não deixa de frisar Que o povo gosta muito de conteúdo da roça, né? Mas olha aqui, olha É importante ser essas palavras aqui, ó Essa palavra aqui É que edifica o ser humano Que fortalece Entendeu? Então também vocês têm que gostar desse conteúdo Lê a Bíblia Porque a Bíblia é a boca de Deus falando Olha, a Bíblia aqui fechada é um livro Mas este livro ainda não é qualquer um livro É um livro especial Mas quando você abre este livro É a boca do próprio Deus falando Com cada um de nós, amém? Que vocês possam estar fazendo essa reflexão Nesta manhã também Porque esta live que eu estou fazendo Não é simplesmente para eu ganhar dinheiro no YouTube, não Do YouTube É para poder Eu estar fazendo o quê? Evangelização É orando pelo povo Então esse povo já me concedeu, né? De estar aqui fazendo essas entrevistas Então eu vou tirar uma foto aqui É com vocês, ó Deixa eu ver Ah, cadê? Eu vou botar aqui, velha lá Eu vou botar aqui Ixi, eu não Eu tenho que botar aqui Deixa eu ver Eu tenho medo de voltar Que é o... Eu vou fazer isso aqui Aqui, ó Eu não sei se vai sair certo Aí, ó Aqui, como é? Ó Aqui, ó Com o Roberto Como é? Aí o... Aí o Torre aqui, ó Roberto Roberto Pronto Tudo de bom Pronto Eita, glória a Deus Aleluia Eu profetizo Amém A partir de hoje Porque onde a pastora pisa os pés É os pés do Senhor Jesus Que pisa primeiro Eu profetizo na sua vida Que a partir de hoje Muitas coisas iriam mudar Histórias mudadas Eu creio e profetizo Como profetiza do Senhor Jesus Eu profetizo que A partir de hoje Seja Tenha mudança na sua vida Amém, querido? Em nome de Jesus Obrigada, querido Eita, glória a Deus Agora Pronto Agora completou, né? Glória a Deus